E a gente também tem participações no podcast Mão, temos pessoas importantíssimas que fazem esse programa andar pra caramba. Um deles, por exemplo, é o Silvinho. Silvinho, estamos juntos. Um grande abraço pra você, um bom domingo pra você. Queria que você falasse aonde que você tá e também queria que você falasse um pouco dessa partida. Você viu o jogo, você viu o que você achou do Corinthians. Um grande abraço pra você. Bom dia, bom dia André, bom dia Podcast Maníaco. Estou aqui na loja, na mega loja do parque, aqui no Parque São Jorge, onde assisti ao jogo aqui. Tem uma galera aqui, bem movimentada, hoje é dia dos pais. Um abraço a todos os pais aí, Podcast Maníacos, e aos filhos, né, que também aproveitem bem esse dia com seu pai. O jogo foi um jogo muito igual, né, as duas equipes bem compactadas defensivamente. E o resultado foi ótimo, André. De opinião, foi ótimo. Você jogar num horário ingrato, 11 horas no domingo, com o sol daqueles. E diante de uma equipe difícil, né, muito bem armada, muito bem treinada. Aliás, é bom ficar de olho nesse treinador aí, hein. Esse cara é um treinador pro futuro, esse... O único treinador que já vem com o name right, né, o Helms. Então, é um empate com chances, né, criamos algumas poucas oportunidades. O Cássio fez o quê? Uma defesa difícil no jogo? Então, foi um jogo muito igual. E o resultado foi ótimo. Fora de casa, um ponto... Que esse ponto, fora de casa, viu, André, ele já é contabilizado, já desde o início da temporada. Quando a comissão técnica e os jogadores fazem aquele repasse na tabela, e vão sair, vai, ah, esse jogo, quanto? Três pontos, marca um aqui, um ali, um, isso aqui fora, acho que é difícil. E um jogo desse é aquele que os caras falam, putz, internacional, fora de casa, e 11 horas da manhã é jogo pra empate ou então até derrota. Mas o resultado foi bom, foi bom sim. Agora, mais uma vez dizendo, como a gente comentou no meio da semana, não temos um ritmista, né, um cara que dá ritmo ao meio de campo. Não temos um meia, isso faz muita falta. Por exemplo, o Internacional tem o D'Alessandro. Tá veinho, mas ainda queima uma lenha, né? Se a gente tivesse um cara como o D'Alessandro no time, né? Eu digo um cara como o D'Alessandro, não o D'Alessandro, mas um cara como ele. Infelizmente, o Jadson vem enfrentando dificuldades, seria o Jadson. O Pedrinho, se o Carilho tem razão, um jogador que se for fazer a função no meio, não vai suportar o choque. Porque o Pedrinho não ganha uma dividida, coitadinho, né? É fraquinho. É habilidade, é o jogador mais habilidoso, é um dos melhores jogadores de elenco, mas não tem força. Não aguenta o tranco, o choque com os defensores. Então é isso, André. O Pedrinho, se o Carilho tem razão, é um dos melhores jogadores de elenco. O Pedrinho, se o Carilho tem razão, é um dos melhores jogadores de elenco. O Pedrinho, se o Carilho tem razão, é um dos melhores jogadores de elenco. O Pedrinho, se o Carilho tem razão, é um dos melhores jogadores de elenco. O Pedrinho, se o Carilho tem razão, é um dos melhores jogadores de elenco. O Pedrinho, se o Carilho tem razão, é um dos melhores jogadores de elenco. O Pedrinho tem razão, é um dos melhores jogadores de elenco. O Pedrinho tem razão, é um dos melhores jogadores de elenco. Tchau.